Fala molecada, beleza, beleza? Rafael Pereira era para mais um vídeo, hoje eu tô aqui na festa de confraternização aqui da empresa, na chácara Tem meu amigo Galo aqui, eu tô aqui hoje pescando, tem um laguinho aqui, eu tô aproveitando pra tirar um lazer Uma varinha aqui, tem outra varinha aqui, vou preparar um esquema aqui, começar a brincadeira Na verdade eu já pesquei de manhã e vou continuar a pescaria agora à tarde É isso aí, teve um sorteio de brindes agora para os colaboradores Criei um capacete top, 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 topzera, velho, um LS2 É muito louco, depois eu mostro pra vocês aí no vídeo Tamo junto! Saber Day Saber Day Saber Day Saber Day Saber Day Saber Day Existee Saber Day Qlumbo Day historico m 색깔 Saber Day Saber Day Su Ef E aí Eu 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 I senti-me over to you As a flower of the valley I'm facing you I'll give you a lot of rabbits The beauty of this universe is to you I found you, I see you And now you cannot help you Is there a hell in this summer day? Let's forget that there may be It's a summer day 如果今天刚好再相遇 把蘑菇给你淡雨水 It's a summer day 如果世界再相依没有大声 你会想去睡 It's a summer day 秋天到来之间的那个星期天 不要吃酸梅 If you ask me what do I have so many more wings in you Because it's a summer day Give me your hands It's like a purple face The beauty is ever used So give me your hands So I know that you don't like your time I used to have to look out Because of our ears But it's a summer day So give me your hands It's like a purple face The beauty is ever used So give me your hands So I know that you don't like your time But it's too hard to look out Because of our ears But it's a summer food Summer day Summer day No day